A Caixa Econômica Federal é a maior financiadora do setor de habitação no país. 67% de todas as transações deste tipo são realizadas pelo banco. Só no ano passado, o volume de crédito imobiliário somou mais de 91 bilhões de reais. Esses dados foram apresentados hoje em São Paulo. E tem novidade para quem está pensando em realizar o sonho da casa própria. O banco é o maior executor de políticas públicas do governo federal. Só na área de saneamento e infraestrutura, que inclui energia e mobilidade urbana, por exemplo, as operações alcançaram 71 bilhões de reais. Em 2015, a Caixa pagou 27 bilhões e meio de reais em benefícios sociais. Mais de 97% para o Bolsa Família. E o aplicativo de celular, que permite acompanhar o benefício e dar mais informações sobre o programa, teve mais de 500 mil downloads. Pelo programa Minha Casa Minha Vida, o banco entregou 445 mil unidades habitacionais. E tem novidades para quem quer financiar o imóvel a partir deste ano. O recurso para contratações de novas unidades teve acréscimo de 16 bilhões de reais. Isso significa 64 mil unidades habitacionais a mais que o previsto. Aumento de 13%. A cota de financiamento para imóveis usados também subiu. Agora, o banco financia até 70% do valor para quem trabalha no setor privado e 80% para quem trabalha no setor público. O limite estava fixado em 50% desde maio de 2015. E o banco ainda reabriu a possibilidade de o cliente ter dois imóveis financiados ao mesmo tempo. Essa opção estava suspensa desde agosto do ano passado. Isso é importantíssimo. Porque muitos clientes querem comprar o imóvel novo, mas eles precisam vender o usado. E muitas vezes quem está vendendo o novo não quer receber o usado de entrada. O mercado não funciona assim. Então o que ele faz? Ele terá um tempo, ele pode financiar esse imóvel e financiar esse segundo imóvel que ele está querendo. E o outro que ele tem, ele pode aguardar e vender nas condições melhores. As transações operadas pelo banco injetaram 732 bilhões de reais na economia. Só de benefícios ao trabalhador foram pagos 208 bilhões de reais. Entre seguro-desemprego, abono salarial, PIS, aposentadorias, pensões e saques do FGTS. O ano de 2015 para nós da Caixa foi muito caracterizado por medidas de sustentabilidade, de aumento de produtividade, com o objetivo de consolidar as conquistas alcançadas no passado recente. Quando a Caixa se consolidou como o primeiro banco em poupança e em crédito imobiliário no país, o segundo maior em carteira de crédito, o terceiro maior em ativos e a quinta marca mais valiosa do país.